Atenção internautas do portal Hora 1. Em 5 segundos, mais uma transmissão ao vivo. Atenção internautas do portal Hora 1. Novo de novo, mais que uma assistência técnica, é seu equipamento novo de novo. Fone 3384-3458. Muito bem, voltamos a falar ao vivo aqui no portal Hora 1. Estamos ao vivo também no Facebook e no YouTube para trazer para você mais uma edição do nosso Bom Dia Hora 1. Bom Dia Hora 1, muito obrigado pela... está tudo certinho? Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu carinho. Agora são 8 horas e mais 12 minutos dessa quarta-feira. Hoje, dia 21 de fevereiro de 2018. Nós temos muito assunto para trazer para você nessa manhã. Não vamos repercutir tanto aquilo que nós falámos ontem, que nós já trouxemos ontem, né? Acerca de toda aquela situação envolvendo o padre Edson Maurício, a morte do sargento Arruda. A gente já falou bastante sobre isso. Nós tivemos uma repercussão muito grande de tudo aquilo que nós trouxemos, com imparcialidade, com rapidez, com parcimônia, né? Para evitar julgamentos. Eu acho que esse é o grande objetivo nosso, né? Eu até anotei uma frase aqui do coronel Adalberto José Ferreira, do 13º Batalhão de Polícia Militar de Araraquara, a qual o Matão faz parte. E ele disse o seguinte, Vamos caçar implacavelmente esses marginais e seria melhor que eles se entregassem, porque nós vamos caçar esses marginais. Então, a Polícia Militar está com o famoso sangue no zóio, nem sangue no olho, né? Sangue no zóio, para pegar esses marginais que acabaram, então, tirando um deles, né? Tirando a vida do Sargento Arruda, que foi sepultado, o corpo dele foi sepultado ontem, no cemitério São Bento, às 16h30, lá em Araraquara. O que cabe agora, e a gente tem ouvido muito a imprensa, do modo geral, de toda a região, é por uma providência da Diocese de São Carlos. Acho que essa é a expectativa de toda a população de Matão e também de Araraquara, acerca de todo esse fato. Acho que a expectativa agora é pela tomada de decisão, ou por uma decisão a ser tomada pela Diocese de São Carlos. Até o momento não obtivemos resposta, tivemos apenas aquela nota pífia que foi emitida pela Diocese, um negócio... Ah, vamos aguardar as investigações para tomar as providências. Dentro do que foi dito pelo padre em depoimento e dadas as circunstâncias, tem que ser tomada uma decisão urgente, até sob responsabilidade ou falta dela, de criar uma situação vexatória para a Igreja Católica. A Igreja Católica é uma instituição extremamente importante, é uma instituição de respeito e que não pode ser maculada numa situação dessa. porque aí já acontecem comentários desnecessários, que foram assim aos montes, ontem, generalizando a situação de padres, não só do padre Edson Maurício, mas generalizando todos os padres, colocando todos num balaio só, pessoas de outras religiões, que não aprenderam absolutamente nada também, essa é a realidade dos fatos com a sua religião, criticando veementemente a Igreja Católica pelo fato de um padre, pelo fato isolado. Então, nós acreditamos que o respeito é muito importante. E eu sempre digo que, se a sua religião não ensina a respeitar as demais religiões, a sua religião é ruim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que está acontecendo aí, para não generalizarmos. Aí, a necessidade, na minha opinião, de que a Diocese de São Carlos tome uma medida exemplar, tome uma medida de forma exemplar, até para colocar os pingos nos is, definitivamente, acerca desse assunto e que necessariamente cada um arque com as suas responsabilidades. O fato é que nós temos um padre envolvido com membros de organização criminosa, envolvido com marginais, segundo o próprio depoimento dele, envolvimento de fórum íntimo, com esse homem de 32 anos, e que culminou na morte de um pai de família. Esse é o fato. Então, vamos lá. Sem emitir juízo de valor, sem fazer julgamentos quaisquer. Então, o fato é, o padre se envolveu com o crime organizado, com uma pessoa do crime organizado, e isso resultou na morte de um policial militar na noite de segunda-feira. Esse é o fato. Então, a Diocese de São Carlos, na nossa opinião, deve, evidentemente, tomar uma atitude exemplar. Eu acho que não é a primeira vez que o padre Edson é manchete, não é a primeira vez que o padre Edson pulula nas páginas policiais de toda a região. Então, está na hora da Diocese tomar uma decisão exemplar, na minha opinião, até para preservar a instituição Igreja Católica, que é de suma importância, onde não pode, de jeito nenhum, ser maculada pela má conduta de uma pessoa. Então, tomando-se uma postura exemplar, a Diocese de São Carlos automaticamente preservará a Igreja Católica, que é uma instituição que merece o nosso respeito, a nossa consideração o tempo todo. e os oportunistas de plantão olham o próprio teto de vidro dentro das barbaridades que acontecem dentro das religiões, porque tem gente ruim em todas as religiões. Cuidado com o teto de vidro, porque hoje o teto de vidro está lá na Igreja Católica, no que diz respeito à cidade de Matão. Amanhã vai ser outra religião. Eu vi lá, eu vi no Facebook e nas nossas páginas nós não permitimos. Tivemos um só, mas a gente já eliminou rapidamente esse comentário. A gente não permite esse tipo de coisa. Agora, defenda a sua religião. Não ataque a religião do outro para dizer que a sua é melhor. Até porque com esse tipo de atitude quer dizer que a sua religião é uma porcaria, porque não ensinou a tolerância, não ensinou que todos somos filhos do mesmo criador, tá bom? Seria mais ou menos isso que a gente queria falar para encerrar por enquanto esse assunto, até que, claro, a gente possa trazer outras informações acerca do andamento das investigações e da futura prisão, que é a questão de tempo dos três suspeitos que nós divulgamos ontem os nomes no jornal Hora 1. E é uma questão de tempo que eles sejam presos e isso fatalmente acontecerá. Mas repito a frase do Coronel Adalberto José Ferreira do 13º Batalhão de Polícia Militar de Araraquara, qual o Matão faz parte, vamos caçar implacavelmente esses marginais e seria melhor que eles se entregassem porque nós vamos caçar esses marginais. Essa é a frase aí do Coronel Adalberto José Ferreira do 13º Batalhão de Polícia Militar de Araraquara. Bom, agora são 8 horas e mais 19 minutos, nós vamos ver as imagens, né? Vamos ver as imagens dessa manhã. Vamos lá. Vamos ver as imagens dessa manhã. Aí é a Marginal São Lourenço, esquina com a Laerte José Taralumendes indo lá para o São José. Informação que nós recebemos do prefeito é que havia sido liberado pelo governador uma verba de 400 mil reais para ser feita essa ponte do São José e hoje pela manhã a informação divulgada pelo presidente do MDB da cidade de Matão dava conta de que 800 mil reais seria liberado pelo governo federal para a reconstrução da ponte do São José e de São Lourenço do Turvo. Vamos aguardar ver de onde vai vir o dinheiro primeiro assim que vier o dinheiro provavelmente a gente já vai ver licitação, a gente já vai ver movimentação porque está uma buraqueira está um inferno lá na entrada logo depois da ponte do São José está terrível lá e a gente precisa resolver isso aí urgente e é claro liberar toda a via e parar até com essa mão dupla aí que é um paliativo importante, interessante para desafogar os bairros São José Santa Marta Jardim Itália Jardim Brasil mas que precisa ser resolvido, né? Está uma draga isso aí não pode ficar desse jeito não Bom, o tempo está aí ó Lusco-fusco está com muita nebulosidade bastante nebulosidade diga-se de passagem a previsão de ontem se cumpriu a previsão de ontem se cumpriu os 12 milímetros realmente caíram uma parte durante a tarde uma chuva forte que aconteceu e depois de madrugada também teve chuva que totalizou aí os 12 milímetros aparentemente vamos ver como é que está a previsão do tempo para hoje vamos lá Dona Amanda vejamos como é que está a previsão do tempo para hoje Matão amanheceu com 20 graus deveremos chegar a 28 e hoje está mais ou menos parecido com ontem 90% de probabilidade de chuva 11 milímetros períodos de nublado com chuva a qualquer hora a frente fria que chegou ao estado de São Paulo cobre todo o centro do estado onde nós estamos então hoje não tem aquela divisa não hoje está tudo verde tudo verde escuro então está lá manhã, tarde, noite com chuva sol com nuvens durante o dia períodos de nublado com chuva a qualquer hora do dia a temperatura máxima de 28 graus deverá ser por volta de 14 horas isso aí é o natural 16 deverá chegar a 16 e se não chover senão essa temperatura não deve ser atingida não essas são informações do Instituto Climatempo que são exatamente as mesmas do IPMET do INPE Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais então seria mais ou menos isso daí tempo razoável hoje não deve chegar a 28 graus não mas com chuva a qualquer momento deixa eu falar dos nossos patrocinadores ou deixa eu falar da denúncia primeiro vamos falar da denúncia vamos falar da denúncia então é o seguinte nós recebemos essas imagens que você está vendo aí e coloca para mim Amanda na tela essas imagens que nós recebemos internauta deixa eu ver onde que é isso aí na rua Aristodemo Pompeu Lanza daqui a pouquinho vou trazer as informações de polícia também Aristodemo Pompeu Lanza no final do Santa Rosa quando já começa o Bom Jesus dá uma olhada nisso aí né é um carro ali quantidade de mato nós vamos fazer o seguinte Amanda vai levantar essas informações para nós esse terreno aí de quem pertence é um carro mesmo vai lá né e nós vamos fazer o seguinte a nossa equipe vai lá para vamos fazer isso vamos fazer isso vamos fazer isso a nossa equipe vai para lá para Aristodemo Pompeu Lanza é no é no final Amanda é no final né terminou Santa Rosa sobe Aristodemo Pompeu Lanza terminou Santa Rosa embaixo do linhão embaixo do linhão da da CPFL tá embaixo do linhão da CPFL a nossa equipe vai para lá e a gente vai mostrar imagens se der porque é embaixo do linhão não sei se dá para voar com o drone se há interferência alguma coisa assim aí mas em todo caso se der a gente voa com o drone se não entra com o celular mesmo viu Amanda pode passar o login a senha lá já entra com o celular mesmo de lá se não der para entrar com o drone porque seria interessante eu tive a impressão de ter visto um carro ali com mato já já tive a impressão não era um carro né com mato por cima dele e a Amanda está levantando maiores informações aqui e eu já estou recebendo também alguma alguns whatsapps aqui algumas pessoas dizendo que lá tem até caramujo que lá tem até caramujo caramujo cobra já foi encontrado também bom a gente vai levantar maiores informações mais informações a gente vai levantar mais informações obrigado ao internauta pediu para não identificá-lo nós não vamos identificá-lo não tem problema mas muito obrigado pelas imagens nós vamos atrás nós recebemos pelo whatsapp 992370088 está na tela tá 992370088 você também pode mandar sua denúncia para nós que a gente vai mostrando aqui e vai tentando apurar nós vamos tentar entrar em contato se o Marquinho Nascimento estiver vendo a gente pode ligar para nós viu Marquinho aí você pode ligar no meu celular mesmo que a gente coloca você no ar pelo celular é uma situação aí que precisa resolver uma situação que não dá para ficar para ficar dessa forma não nós estamos entrando em contato com o Marquinho Nascimento nós vamos entrar em contato com o Marquinho Nascimento Marquinho se você estiver assistindo a gente e puder entrar em contato pode ligar no meu celular mesmo que você fala ao vivo comigo aqui pelo celular não tem problema pode ser pelo celular mesmo porque Aristodemo Pompeu lanza no final do Santa Rosa quando termina Santa Rosa embaixo do linhão da CPFL eu sei que você tem alguns planos aí para começar essa semana e na próxima a eliminar esses lugares que o povo porcão de matão faz essas mercadorias e aí a gente vai tentar então um contato com o Marquinho Marquinho se você estiver assistindo a gente se puder ligar a gente agradece viu e daqui a pouquinho a gente volta então já pediu para o pessoal deslocar até lá então tá deixa eu falar do corpo de bombeiros rapidinho vamos lá a gente já volta nesse assunto rapidinho não tivemos hoje não tivemos hoje nenhuma ocorrência de gás vazando na cidade depois de 15 dias seguidos que nós tínhamos todo dia uma ocorrência de chamando o bombeiro que tinha gás vazando hoje não teve aleluia 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 não teve hoje né mas por outro lado teve um enxame de abelha aí chamaram o corpo de bombeiros foram lá retiraram e levaram para um outro lugar importante isso nós não podemos matar as abelhas né mas se elas estiverem atacando a gente o que faz chamam o bombeiro 193 e aí eles vão lá pegam esse cacho de abelha tiram do lugar e levam para outro lugar para elas ficarem em um habitat seguro porque não é bom eliminar a abelha de jeito nenhum elas são excelentes para 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 fauna né para fauna importantíssimas falar nisso deixa eu mandar um abraço aqui hoje é dia nacional do imigrante italiano parabéns aos milhões de descendentes de italiano do Brasil parabéns a todos vocês em dia do imigrante italiano um beijo enorme para vocês aqui todos nós a gente temos um pouquinho de italiano né porque difícil quem não quem não gosta de uma bela macarronada uma bela lasanha e outras e outras mais contribuições para a nossa cultura né então um abraço a todos os imigrantes italianos aqui da cidade de Matão enfim todos do Brasil que estão vendo a gente qualquer lugar né que estão vendo a gente que a internet vai longe uma barbaridade graças ao bom Deus bom vamos lá 8 horas e mais 28 minutos vamos falar de polícia vamos falar de polícia ou a gente fala dos nossos patrocinadores o que você quer fazer deixa eu ver aqui estamos recebendo além do lixão do Santa Rosa estrada boiadeira que vai para as chácaras estão assim também manda seu nome para mim manda seu nome para mim eu só estou vendo aqui que é o final do telefone 2778 que mandou no nosso whatsapp 992370088 manda seu nome para a gente se você puder é claro né mas final do telefone está aqui 2778 e a gente vai ver estrada da boiadeira que vai para as chácaras estão assim também dá uma ajudada para nós em uma localização um pouquinho mais fácil que a gente tenta mas a nossa equipe está se deslocando lá na Aristodemo Pompeu Lanza agora depois a gente pode tentar se der tempo ir hoje senão a gente vai outro dia mas a gente faz questão de ir atrás sim tá bom o que nós vamos fazer polícia então vamos lá garoto de 17 anos nós vamos trazer essas informações da polícia já já todas no no portal hora1 tá bom daqui a pouquinho www.hora1.com.br garoto de 17 anos tomou vários remédios depois pediu socorro e foi levado ao pronto-socorro pela família chegou da escola a vó disse que ele chegou da escola não sabe por que motivo tomou um monte de remédio aí começou a passar mal pediu socorro felizmente pediu socorro e aí foi levado o pronto-socorro e foi atendido ficou em observação claro mas nada de mais grave aconteceu felizmente aquilo que eu digo se eu chegar lá na na quarta companhia e não tiver nenhum boletim de ocorrência né é até bacana eu cheguei lá hoje a soldada do Ana estava lá no no Cade no centro de atendimento e despacho né que atende 190 por exemplo se você ligar hoje você vai falar com a soldada do Ana e ela a primeira coisa que ela falou pra mim falou ô Fábio tem BO hoje eu sei que você você gosta quando não tem é porque o pessoal já está acostumando né com a gente porque realmente pô se não tiver se ninguém foi roubado se ninguém foi assaltado se ninguém foi morto como aconteceu né com o sargento Arruda melhor não é a gente fala de outros assuntos a gente tem um monte de assunto pra falar não precisa ficar falando desgraça dos outros não né ó aconteceu um acidente de trânsito com vítima de Santa Cruz e um dos envolvidos estava com o mandado de prisão expedido por falta de pagamento de pensão alimentícia o valor do débito 713 reais com 12 centavos sabe o que aconteceu? ele foi pra cadeia de Fernando Prestes há quem sustente que o mandado de prisão por falta de pagamento de pensão alimentícia seria um excesso eu discordo porque a falta de pagamento de pensão alimentícia é uma crueldade com quem não tem como se defender né notadamente quando a criança é é muito novinha ah mas a mãe que é o que normalmente né a gente ah mas não tem mais não tem mais na hora de coisar coisou agora tem que fazer tem que cuidar coisou cuidou né não tem não tem outra alternativa e é uma crueldade ah a ex-mulher não está fazendo bom uso sei lá o que aí tem os meios legais de você fazer agora deixar de pagar na minha opinião tem que ir pra cadeia mesmo já entrevistei até pessoas aqui que foram que foram presas por por falta de pagamento de pensão alimentícia e no nosso jornal Hora 1 que na época era apresentado às 18 horas agora às 18h30 né de segunda a sexta e aí eu trouxe a pessoa aqui e eu falei pra ele falei eu acho que fez muito bem ser preso porque é uma crueldade com a criança que não recebeu dinheiro é uma violência contra alguém que não tem como se defender né e na ocasião nós conversávamos com o doutor Alfredo Gagliano Jr que é o delegado titular do Matão e ele partilha dessa opinião também é um crime contra alguém que não tem como se defender tem que ir preso mesmo ponto também acho e aqui o valor é 713 reais com 12 centavos além disso nós tivemos mais 3 acidentes de trânsito com vítima e 2 com vítima 5 acidentes de trânsito em 24 horas na cidade de Matão todos eles alguém não respeitou o sinal de parada obrigatória a gente vem falando isso faz tempo mas agora está sendo registrado como comunicação de fato então as estatísticas fique atento as estatísticas de crime e o que diz respeito a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo vai vai cair coincidentemente estamos em ano eleitoral fique atento as estatísticas fique atento as estatísticas já chegaram lá na Aristodema Pompeu Lanza? a gente espera mais um pouquinho então não tem problema vamos falar dos nossos dos nossos patrocinadores nossos queridos amigos patrocinadores a gente vai falar deles e aí a gente enquanto isso a nossa equipe chega lá na Aristodema Pompeu Lanza quem sabe o Marquinho Nascimento também acompanha aí nos dá um o prazer da sua companhia aqui conosco mesmo que seja por telefone o Forte Pinos Eleandro Tiago ontem eu comentava com alguns amigos que vão fazer parte também do tanto do jornal quanto do do Bom Dia Hora 1 e são amigos que vão trazer as suas empresas que confiam no nosso trabalho sabem do retorno aquela coisa né toda e aí uma dessas pessoas que é um querido amigo que eu sou jurandir eu falei assim nossa dá gosto quando a gente fala da Forte Pinos porque a gente chega lá e vai conversar com a Leandra com o Tiago a gente se sente em casa é um atendimento extraordinário né e sabe tudo tudo que você precisa falar de madeira pensa num povo que entende o senhor jurandir falou assim pra mim rapaz você tem toda a razão eu fui lá e fiquei impressionado com o atendimento como é sensacional palavras dele hein palavras dele do 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 senhor jurandir da Lupo que é o dono da loja da Lupo em Matão né que deverá estar conosco também então olha é assim impressionante né como as pessoas sabem que a Forte Pinos tem essa qualidade toda põe na tela pra mim que eu vou falar o telefone Forte Pinos 3382 270-39-3384-6178 Forte Pinos que fica na avenida Trolese subindo a Trolese sentido aeroporto antes de chegar no semáforo inteligente da senhorinha frota a madeireira pink da Trolese sensacional obrigado Leandrá obrigado Tiago um abraço pra vocês deixa eu mandar um abraço também pra quem pra Carmen da Caledas Tintas Oi Carmen olha a souvenir a gente sabe que é um espetáculo a gente sabe que é um espetáculo souvenir você fala de tinta que cobre é souvenir você fala de tinta que rende é souvenir e aí um lugar pra você comprar souvenir galera as tintas então mas eu estou acostumado se eu fosse você desacostumava por quê? por uma questão simples depois que você experimenta comprar na Caledas Tintas você fala rapaz mas essa Carmen é impressionante é mas Fábio como é que pode um atendimento desse como é que pode essas vantagens que ela oferece uma loja que começou esses dias por isso outra cabeça outra forma outra maneira de ver é diferente subindo a Avenida São Paulo subindo a Avenida São Paulo um pouquinho antes de chegar um pouquinho antes de chegar na Francisco Mastropietro à esquerda tem Caledas Tintas põe na tela pra eu falar o telefone Amanda vamos lá é o 991516152 99151616152 ou 981613636 eu acho que o Marquinho está tentando entrar em contato com a gente né se for dá um ok pra mim só pra eu ouvir aqui no telefone então daqui a pouquinho já agora já vou trazer o Marquinho só um minutinho o Marquinho Nascimento está conosco esse Marquinho é um amigo querido que vou falar pra você que atende a gente muito obrigado Marquinho só rapidinho deixa eu falar um abraço pra Carmen e também pro Rafael falar do novo de novo do Flavinho rapidinho novo de novo seu equipamento novo de novo lá com meu amigo Flavinho é mais que uma assistência técnica é seu equipamento novo de novo 3384-3458 amanhã eu vou mostrar algumas fotos que o Flavinho mandou pra gente dos equipamentos como que eles ficam como eles estavam detonados e como eles ficam sensacionais depois que o Flavinho arruma e deixa bonita sua chapinha seu miracle seu secador de cabelo sua maquininha de cortar barba sua maquininha de cortar o cabelo é como é que chama aquele outro bagulho que enrola babyliss também babyliss bom vamos lá 8 horas e mais 37 minutos o Marquinho tá com a gente aqui deixa eu ver oi Marquinho bom dia bom dia Fábio tudo bem tudo bem obrigado querido pela deferência por ter nos atendido aí ó fiquei feliz obrigado Marquinho nada tava verificando aí o assunto que você tá tratando muito embora eu esteja em férias ainda da prefeitura devo retornar na segunda feira aí pra secretaria mas o secretário ele tira férias no papel mas não tira férias de verdade então a gente tá acompanhando tá orientando tudo que tem que ser feito aí e com relação ao assunto né volta à tona o velho assunto aí da questão do empurro da questão do lixo da questão da falta de conscientização por parte da população né não vou generalizar mas uma boa parte da população e dizer Fábio assim mesmo em férias eu tô em contato com o pessoal lá do setor de licitações o prefeito já me autorizou a tá abrindo duas licitações aí que visam o que limpar a cidade uma dela é a contratação de caçambas aí pra colocação em toda cidade em praças em locais aí que as pessoas possam depositar seu lixo pra não ter a desculpa ah mas não tem onde jogar e a outra é a contratação de horas de máquina gostaria de esclarecer pra população né porque a gente recebe críticas outro dia eu fui duramente criticado por uma pessoa que nunca sentou comigo lá na secretaria pra perguntar o que que tava acontecendo pra perguntar o porquê que aumentou o lixo na cidade simplesmente vai aí pros meios de comunicação e fala um monte de coisa sem saber como se o trabalho da secretaria de meio ambiente se resumisse apenas a questão do empulho na cidade nós temos várias demandas em andamento por exemplo só pra você ter uma ideia eu estou em férias hoje e hoje a gente tá acompanhando monitorando já tô em contato com o pessoal lá da secretaria e com a CETESB pra ver a questão do mau cheiro insuportável que tá na cidade desde ontem desde ontem foi verdade é outro assunto que eu ia chamar atenção mas você tá antenado sim a gente não para viu Fábio a gente tá como eu te falei eu tô no papel de férias mas a gente tá trabalhando a gente tá atendendo as pessoas a gente tá correndo atrás então pra você ter uma ideia nós já já temos inúmeras notificações lá na CETESB já divulgado inclusive no teu programa pra que eles resolvam pra gente e digam olha o mau cheiro é de tal lugar ontem por exemplo eu estive na região ali da pedreira na hora que o mau cheiro estava insuportável e fui até aquela região por volta de umas duas e meia da tarde eu tava retornando de Rio Preto e alguém já tinha me falado por telefone que tava muito que o mau cheiro tava muito grande então eu me dirigi até a região de Rio da Pedreira e o cheiro insuportável que tava ali ontem era um cheiro de carniça era um cheiro de coisa podre era um cheiro de quer dizer nós temos empresa ali que trata a questão dos ossos nós temos uma extensão tratamento de esboto nós temos empresas duas indústrias cíclicas jogando efluente dentro do rio então é uma região que tá complicado e como foi autorizado pelos órgãos competentes lá atrás e que isso fique bem claro pras pessoas foi autorizado pelos órgãos competentes lá atrás CETESB foi autorizado pelo município de Matão lá atrás que se tivesse tudo nessa região hoje nós temos um ônus aí de resolver o problema um problema que se arrasta há anos e nós estamos em busca da solução sim então só pra gente não perder o foco e voltar ao tema inicial aí que você abordou a questão do lixo nós estamos aí já deve ser publicado esse final de semana a licitação pra contratação de empresa especializada em caçamba e pra contratação de horas de máquinas aí pra que a gente possa limpar a cidade é um compromisso com o presidente e a partir do momento que estiver disponível que estiver homologado tudo isso em 60 dias a cidade está completamente limpa mas nós necessitamos a colaboração das pessoas de nada adianta Fábio ontem por exemplo um amigo nosso aí que tem nos ajudado bastante denunciando mandando fotos ele flagrou um cara jogando o entulho ali no pé da placa do cruzamento da avenida Trollese com a Mastropieta tem a placa lá e o cara tava lá jogando tudo sofá verde jogando aí ele pegou tirou a foto já vou antecipar aí o dono de um monza cinza com uma cajetinha já fique esperto porque ele vai receber uma multa pesada aí nos próximos dias em casa eu tô dando esse exemplo porque nós estamos atuando pedir também pra que a pessoa que tá responsável lá na secretaria durante a minha ausência das férias pra que já fizesse um ofício encaminhando ao gabinete pedindo aí mais dois fiscais pro meio ambiente por quê? já que as pessoas não colaboram pela via do amor nós vamos ter que intensificar as multas mas aí depois muitos muitos que nos criticam até mesmo o vereador que anda criticando a gente aí o amigo dele que votou pra ele recebe uma multa em casa ele vai lá na secretaria eu preciso aliviar pro cara então é uma situação difícil Fábio de lidar sabe não é uma situação fácil não mas nós estamos trabalhando estamos trabalhando bastante garanto pra você nós temos alguns vereadores sempre ocupados vereadores que sempre estão nos comunicando olha preciso dar uma atenção mais pra aquele lugar preciso dar atenção pra outro agora tem outros que simplesmente vão lá na sessão da câmara vai na rádio aí fala um monte de coisa e sequer nunca conversou comigo é uma pessoa que por exemplo nunca me deu um bom dia o máximo que troquei de informações foi um oi talvez em um ano e dois meses de governo e aí sobe lá na tribuna da câmara e fala com a proficiência de quem de quem é extremamente conhecedor do assunto e detalhe né criticar é fácil mas e as soluções eu acho que quando alguém quer fazer se me permite Marquinhos aliás já agradecendo que você de férias nos atendeu muito obrigado eu acho que o grande segredo de tudo isso é quando nós temos um problema ou a gente busca quem pode resolver ou a gente apresenta uma solução não é sim porque é fácil é fácil Fábio eu vejo às vezes até isso é um desabafo pessoal de alguém que está colaborando aí com o governo dentro aquilo que é possível a gente fazer é muito fácil você cobrar lá na na prefeitura eu vejo muita uns dois ou três lá cobrando né toda a sessão mas e os cargos de confiança mas e não sei o que lá porque mano esse governo ele economiza em cargo de confiança o que era economizado em relação ao governo anterior algo aí em torno de quatro milhões nos quatro anos com a redução de número de cargos e com a redução de salário mas aí a pessoa vai lá e critica e fala um monte de coisa se você analisar bem isso eu vou jogar no ar tá do Fábio eu gostaria que gostaria que as pessoas perguntassem começassem a analisar direito por que que se critica tanto por que que alguém que estava tão do lado até pouco tempo atrás hoje critica hoje mete o pau hoje fala um monte de coisa por que que foi eleito junto aí você vê assim é de repente será que o prefeito não atendeu alguma algum pedido pessoal e aí a pessoa se revolta né e vai e vai pro como diz o outro vamos pro pau já que você não me atendeu meu interesse particular vamos pro pau eu vejo ali chega semanalmente é uma quantidade de questionamentos do Ministério Público motivado por pessoas alguns que estavam no governo anterior e perderam seus cargos de confiança e outros que hoje não tiveram seus objetivos atendidos e aí eu fico me perguntando na hora que chega pro Ministério Público será que também o Ministério Público tem feito essa análise o que que tá por trás qual a real intenção de repente de uma hora pra outra nada dá certo tá tudo errado os secretários são todos incompetentes o prefeito não presta os pessoas precisam começar a analisar o porquê que isso tá acontecendo quem tá por trás disso tem hora que eu tenho vontade de dar nome pros bois Fábio você vai me olha tem hora que eu tenho vontade tem hora que eu tenho vontade de falar tudo que eu sei sabe que a gente também tem essa vontade mas infelizmente a gente só pode falar daquilo que a gente a justiça ela só aceita a prova só aceita papel só aceita então você precisa começar a agir de uma outra forma hoje por exemplo dependendo com a pessoa que eu vou conversar eu preciso gravar uma aliação porque eu não sei qual é a intenção da pessoa na hora que tá falando comigo nossa que situação nós chegamos num ponto Fábio que é lastimado olha esse é um desabafo é um desabafo de uma pessoa eu externei esse meu desabafo pro prefeito que é um cara honesto é um cara competente um cara que tá fazendo das tripas coração que em um ano aí envelheceu 10 naquela prefeitura tá e tentando fazer as coisas nós estamos com uma cidade toda esburacada nós sabemos nós estamos com uma cidade com a questão aí dos médicos que deve ter uma resolução aí nos próximos dias nós estamos com uma cidade onde estão faltando medicamentos nos postos agora as pessoas começam a criticar criticar mas por que que tá acontecendo isso? né o por que que a situação tá nesse ponto? Fábio eu vejo eu até andei me desligando um pouco de redes sociais Fábio porque ali é terra de ninguém né ali o camarada vai fala o que quer normalmente através de um fake né hoje inclusive existe um questionamento mundial o facebook tá levando um processo monstro do governo dos Estados Unidos justamente por não controlar a sua própria rede social é muito embora eu sou a favor sim de de o direito a expressar direito de expressar aquilo que pensa ele tem que ser amplo mas a pessoa ela deve responder na mesma medida pelas asneiras pelas medidas pelas idiotices que falam em rede social publicamente meritocracia no maior sentido da palavra né exatamente então assim o direito de expressão ele tá garantido pela nossa constituição tá mas na mesma medida precisa se garantir o direito das pessoas de manter a sua honra a sua dignidade né você vê um imbecil qualquer vai lá na rede social ou um imbecil qualquer vai lá na rede social porque fulano é incompetente porque fulano não faz isso porque fulano não quer e joga isso como se fosse uma verdade absoluta né é uma pessoa que eu sei as reais motivações pelo qual faz isso né e que não tem nada a ver com com o progresso e benefício da cidade você entendeu então quando a gente começa a perceber esse tipo de comportamento muito embora os especialistas digam não mas fique tranquilo porque é uma parcela muito pequena cara mas incomoda você vai na casa do teu pai da tua mãe no final de semana por exemplo Fábio e a tua mãe aos prantos pedindo pra você deixa isso sai do 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 político isso não é pra você filho eu te conheço eu te gerei você é uma pessoa capaz você lutou com a vida trabalhou 30 anos na iniciativa privada pra criar um nome na cidade graças a Deus um bom nome nunca tive um processo nunca tive uma representação na UAB por nada pelo contrário 95% dos processos que eu que eu ingressei na minha vida eu ganhei e aí as pessoas vêm dizer que você é um incompetente peraí tá medindo por quê pela régua dela ou pela minha sabe então esse tipo de situação vereador lá mal preparado vereador que não tem conhecimento nenhum jurídico em ir lá dizer porque tem erros grotescos no plano diretor porque não sei o que pelo amor de Deus faça-me o favor então aponta mostra onde que tá errado e corrige né e corrige tem ouvido gente falando assim não porque vamos pôr todo mundo na cadeia então vai lá e põe sabe para com esse negócio nós temos uma cidade pra cuidar sabe uma cidade cheia de problemas concordo cansa cansa ou quantas vezes eu tô indo no teu programa falar que nós estamos com 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 o pessoal limpando os pontos quantos pontos nós fechamos de entulho mas não adianta sabe eu fecho um hoje a população aliás a parcela é uma parcela pequena da população vai lá e faz a maioria da população da cidade é de gente honesta é de gente trabalhadora é de gente limpa sabe é uma pequena parcela da população que faz esse estrago todo e olha eu vou te dizer ainda mais tem gente que tá torcendo por quanto pior melhor que tá sendo até sendo incentivada sabe Deus por quem pra manter essa sujeira infelizmente Marquinho nosso tempo já tá indo eu agradeço de coração você ter participado ainda mais estando de férias muito obrigado mesmo deixa eu só confirmar então Aristodemo Pompeu Lanza no final do Santa Rosa embaixo do Linhão você acha que tem como correr atrás disso aí porque tem caramujo lá tem cobra eu vou entrar em contato com o Mendes é ele que está me substituindo oficialmente na secretaria porque tem uma outra situação que eu também quero deixar claro só pra encerrar a nossa secretaria de meio ambiente ela não dispõe de maquinário então eu dependo da secretaria do China com maquinário lá com máquina com caminhão pra que o serviço seja executado e pelo que o China tem me passado eles estão com uma dificuldade que só temos uma máquina hoje funcionando na prefeitura uma outra tá quebrada então é essa máquina que tá atendendo praticamente toda a cidade mas vou falar com o Mendes pra que ele entre em contato com o China aí pra ver se a possibilidade aí de entre hoje amanhã ou até sexta-feira de estar fazendo a limpeza nesse ponto só pediria pra gentileza como eu tô eu tô eu tô sem condição de anotar aqui Fábio se você puder mandar no meu WhatsApp depois o endereço correto aí eu já encaminho esse assunto adiante tá ok? tá eu vou mandar o endereço e vou mandar também o link do nosso bom dia tá já então eu agradeço obrigado meu querido não sei nem o que dizer além do obrigado pela deferência com o nosso programa com o nosso portal você de férias aí ter nos atendido muito obrigado Marquinhos um grande abraço Fábio desculpa o desabafo mais uma vez mas é que tem hora que a gente precisa desopilar o fígado porque senão a gente fica doente tá certo aqui você tem espaço e você tem nada de braçada como se diz você é de casa muito obrigado Fábio um abraço fica com Deus tchau tchau você vê eu acho que essas coisas não tem preço você ter uma uma deferência dessa aqui deixa eu ver ah tá estou recebendo aqui informação do China aqui que eu acho que vão tentar fazer um negócio hoje tá bom que bom eu recebi aqui do telefone 2778 que ela falou então ela tinha falado além do lixão do Santa Rosa a estrada boiadeira que vai para as chácaras estão assim também aí eu perguntei onde que era para ela ajudar um pouquinho mais nós ela falou segue o estradão do Santa Rosa depois do Laranjeiras começa a estrada de chão que vai para as chácaras agora já me localizei agora já me localizei então tá certo a gente vai atrás sim hoje não dá tempo nós já estamos atrasados são 8 horas e 54 minutos nossa equipe está lá dá para subir o drone conseguiu subir o drone não sei se dá por causa do lião conseguiu conseguiu então vai antes que acabe a bateria nossa olha vamos mandar para o Marquinhos rapaz do alto o negócio é muito pior agora por que rapaz por que que alguém vai e joga essas porcaria lá rapaz por que meu Deus ai ai cadê a responsabilidade de cada um de nós olha e vai longe olha que punhado eu vi que tinha um carro lá o mato cresceu tem um cochorro ali também o mato cresceu amigo olha isso vai cobrir o carro isso para dengue então tem que avisar também o pessoal da vigilância sanitária tem que avisar também o pessoal da vigilância sanitária para dar um pulo aí para tentar resolver essa situação porque o carro está bom não dá para ver daqui mas aparentemente está aberto né olha isso amigo e já tivemos a confirmação Amanda tem caramujo lá mesmo tem caramujo aranha foi encontrada uma cobra também escorpião também escorpião também olha isso visto do alto é mais desesperador ainda do que a gente recebeu a denúncia aqui pelo 992370088 o Marquinhos vai tentar resolver isso nós vamos também falar sobre esse assunto no jornal hora 1 de hoje às 18h30 que barbaridade hein amigo é um buracão ali é um buracão ali está dando interferência não é embaixo do linhão isso aí né é embaixo do linhão então tem gente que fez poda de árvore jogou ali nós estamos vendo tem gente que jogou lixo doméstico tem gente que jogou entulho de construção né tem de tudo ali né então tem responsabilização de cada um não é não não é não é e aí olha os cachorrinhos e aí o que que acontece a prefeitura não limpa aí sabe o que acontece pessoal que mora aí perto pessoal que mora aí perto vocês tem celular não tem filma fotografa quem está jogando essas mercadorias aí você viu o que o Marquinhos falou né que pegaram olha isso aí olha isso não acaba o sofá sempre tem sofá impressionante como sempre tem sofá olha o buracão como sempre tem sofá então é o seguinte é qual é a ideia se vocês virem fica escondido vai lá e tira foto de modo que apareça a placa de modo que apareça a placa acabou amigo a multa vai na casa do cidadão e são multas pesadas viu quando é depredação do meio ambiente assim multa pesada é o único jeito não adianta falar o que falou tem que ter paciência que esses ridículos que jogam as coisas assim estão prejudicando muito provavelmente na boa muito provavelmente pode voltar pra cá Amanda agradece o pessoal lá muito provavelmente provavelmente quem jogou ali não mora ali ele se livra ele vai de outro bairro pra não ter na casa dele perto da casa dele não ter caramujo não ter escorpião não ter parata não ter cobra aranha pra não ter perto da casa dele o que ele faz? ele vai lá no bairro do outro jogar né fotografa fotografa manda pra nós a gente coloca no ar manda lá pro Marquinho na secretaria multa em cima dessas pessoas eu ia falar desses filhos da mãe eu ia falar mas aí eu não falei eu falei dessas pessoas né bom é isso a partir do dia primeiro estará conosco também a Ambiental Brasil do meu amigo Pablo eeeh Pablo um grande abraço pra você viu a gente vai falar aqui de grandes novidades e principalmente que diz respeito a preservação da sua saúde preservação do seu animalzinho né o sistema de controle de carrapato que o Pablo tem é um negócio impressionante viu é nós vamos falar sobre isso a partir do dia primeiro já estará conosco também obrigado Pablo um grande beijo no seu coração dá tempo de comentário? dá ué vamos a gente tem que falar também nota de falecimento tem alguma? nota de falecimento rapidinho que a gente vai para os comentários Amanda não estou vendo nada Terezinha Aparecida Cirino 66 anos está sendo velada na sala 1 do velório municipal o sepultamento é hoje às 15h30 às 15h30 às 3h30 da tarde nossos sentimentos né aí a todos os familiares esse é o único falecimento que tem no site do cemitério então tá onde eu estou? estou nessa? vamos falar de comentários? aí eu fico aqui para aparecer? é isso? vamos ver comentários eu tenho que apertar o 1 ou 2 para ir por cima vixe hoje não dá para aparecer de jeito nenhum estou muito escondido é a Michelle Espeda que é o primeiro? é oi Michelle ou é de ontem esse aí? é de ontem ah esse é de ontem então vamos lá você já habilitou tudo? é vai lá no 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 vem mix social lá é mas aí você tem que colocar lá se está no carácter certo não vai lá último é agora quando você mudar lá vai aparecer Troca lá um aí Ah, ia aparecer Olha o Nudes do Titão Beijo para você Tito Estou condido Vamos lá Margarida Arruda, Oi Margarida Boa noite Fábio Pereira, bom trabalho Amigo, feliz quarta-feira para todos nós Obrigado Oi Rosângela Quem que é? A Rose Vaz, Oi Rose, bom dia Quem mais? Oh Denílson, saudade Denílson Um abraço querido Vamos lá, oh Chuck Obrigado por estar vendo a gente A Simone Oi Simone, obrigado também Neide Guimarães Concordo com você Fábio, parabéns pelo programa Obrigado querida, olha quanta foto dela Vamos lá Clidão, oh Clidão Obrigado meu amigo Imagina, é um prazer nosso colaborar A Márcia Oi Márcia, bom dia Márcia, Júlio Zani Bacana Neide Lá Fábio Que no Santa Rosa também está muito ruim Sai de um buraco e cai no outro Tá feio né Tá feio, mas nós vamos Tem novidades por aí Tem novidades por aí, nós vamos trazendo aqui Tomara né Parabéns pelo programa querido amigo Obrigado, obrigado Valeu por estar com a gente Olha o Reginaldo Oh Reginaldo Um abraço querido Olha que lagoa lá atrás Eliane Dias Bye Minas Um grande dia a vocês Parabéns pelo programa Um beijo Eliane Obrigado Pra Minas Pra toda a galera de Minas Que está vendo a gente Lá em Uberlândia também Sempre o pessoal vê a gente Luiz Pio Ô Pio Bom Luiz Um abraço, bom dia Bonita Que flor que é essa será hein Bonita Oi Elianinha Ela está toda meiga Deitada na mão Olha lá Bom dia pra você também Ô Júnior Bom dia amigo Essa vida é boa hein Aí é o Carlos Terra Santa Bom dia meus amigos Estou no Paraná Seguindo vocês Parabéns O que é essa Essa Não sei Não consigo ver daqui Mas ó Está frutífero o bagulho Hein Ô Carlão Um abraço querido Vamos lá Tiago Alberto Calera Olha a máquina Ô Tiagão Alberto Calera Um abraço querido Parabéns Obrigado Obrigado A Cristiana Hermida Oi Bom dia Tem que arrumar esse negócio Está me doendo as costas aqui Estou velho Para ficar assim caído Bom dia estou aqui em Americana Oi Sidney Obrigado Está vendo a gente em Americana Começando o dia conosco Muito obrigado Muito obrigado mesmo a todos e a cada um de vocês É isso É isso Chegamos ao final Do nosso Bom Dia Hora 1 Muito obrigado Daqui a pouquinho Às 10 horas A gente volta ao vivo Direto do lado 1 em 99 da Buscard Tem novidades Será que eu posso falar? Bom vou falar Não aguento Eu vou falar As mochilas Que já eram o preço mais baixo da cidade A Cristiana vai colocar tudo em oferta hoje Já já vou trazer ao vivo Às 10 horas Aqui no portal Hora 1 www.hora1.com.br Ao meio dia tem Ele O polêmico O estrela Quando ele chega aqui Ele aperta o interfone do estúdio Quem é? Ele fala A estrela d'alva chegou Então a estrela d'alva daqui a pouquinho Pula no meu peito Ao meio dia Ao vivo O show do Navarro aqui conosco E às 18h30 Se Deus quiser Estaremos de volta Ao vivo Aqui no nosso estúdio No centro da cidade Com o Jornal Hora 1 Ao vivo 18h30 Quantas pessoas estão vendo Nosotros Nesse momento Falar em Nosotros Mandar um abraço Para o Jorge Coronel Lá no Nordeste Vendo a gente É 5,650 Não está muito fácil Está ali na média Que bacana Ontem no jornal Tinha 20 mil Mas o Bom Dia Hora 1 Espetacular 5 mil Quanto? 5,650 5,650 5,650 Espetáculo A gente está feliz da vida Aliás, nunca tivemos Tanta audiência Como tivemos ontem No Bom Dia Hora 1 Todo mundo agora Graças ao Bom Deus Conhece o nosso programa E a audiência Só tende a aumentar Isso é muito bom Um beijo Que você que fica Tchau Bom Dia Hora 1 Oferecimento Madeireira Forte Finos Da Eliandra e do Tiago Troleze 2400 Buscar de Fone 3382 7039 Caleras Tintas No Bosque Avenida São Paulo 801 Fones 991516152 E 981613636 E novo de novo Mais que uma assistência técnica É seu equipamento Novo De novo Fone 3384 3458 E o que uma assistência técnica A gente está tertötou A gente está faites O que uma assistência técnica